Final de semana movimentado nos meios policiais. Começando por sábado por volta das 6 horas da tarde. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que dois jovens estariam traficando drogas no parque ecológico. A polícia foi até o local e surpreendeu um menor de 14 anos e um jovem de 19 anos com cocaína. Ambos tinham juntos 34 open dorfes da droga. Eles foram levados aqui para o plantão policial, onde o maior de 19 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à cadeia pública de São Carlos. Já o menor de 14 anos foi liberado para os pais. A droga foi apreendida. E na madrugada de domingo, por volta das 2 horas da manhã, homens armados e encapuzados invadiram o posto de combustíveis do Jardim Buscard. Eles renderam segurança e o amarraram com fita isolante. Em seguida, eles levaram o cofre inteiro. Eles não chegaram a arrombar o cofre. Eles levaram o cofre sem arrombar, levaram ele embora. E acredita-se que lá dentro tinha cerca de 50 mil reais, de acordo com os proprietários do posto. Até o momento, ninguém foi preso. E às 3 horas da manhã do domingo, um jovem de 25 anos foi assassinado com uma facada, em frente a uma casa noturna do bairro Quarto Centenário. Após uma discussão calorosa dentro da boate, na saída, os dois jovens se desentenderam. Bartolo da Silva, de 25 anos, acabou levando uma facada no peito e não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O sujeito que deu a facada, um homem branco, baixo, de cabelo bastante curto, conhecido como galego, é o acusado de ter desferido a facada fatal no jovem de 25 anos. Ele continua foragido e a polícia está à procura dele. Essas foram as principais notícias dos meios policiais deste final de semana. Voltamos aos estúdios.